Sua decisão no próximo domingo não deve ser sobre se você gosta ou não gosta de mim, mas se você quer ou não quer que eu trabalhe por você em Brasília. A última vez que pedi o seu voto foi em 2018. Passados quatro anos, depois que eu saí do Senado, você pode avaliar. O que melhorou? Os candidatos eleitos fizeram o quê? Porque no domingo que vem você não escolhe um candidato, mas sim quem vai trazer resultados para a sua vida. E até quem não gosta de mim, reconhece tudo o que fiz pelo nosso Estado, por todos os municípios e especialmente por Boa Vista. No domingo, peço que você tecle 156 e confirme. Você, como sempre fui, o senador que traz recursos, empregos, obras e oportunidades para todos em Roraima. Para quem gosta e para quem não gosta de mim. 56, 56156, 56156, pelo futuro e para fazer acontecer. Romero Juca, esse sim é nosso senador de verdade. E aí, gostou do nosso vídeo? Deve ter mais vídeo aqui ou aqui. E você pode se inscrever no nosso canal aqui. Vem com a gente.